Oi gente, tudo bem? Aqui é a Rosane do Sítio Engenho Verde. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like para ajudar a gente aqui. Ajuda a gente a se animar, a fazer mais vídeo para vocês, tá bom? Eu estava aqui arrumando a nossa cozinha, que ontem a gente recebeu crianças aqui no sítio de escola, que a gente trabalha também aqui com turismo rural pedagógico. E aí agora que eu olhei ali para fora, começou a chover. Gente, virou o tempo assim completamente. Ontem estava sol, devia estar uns 30 graus, agora já está começando a esfriar. Para vocês, olha só, gente, ontem estava com maior sol e agora está troquejando, está ventando. Não, o tempo aqui ultimamente, não faz dois dias de sol seguido, já começa a chover, trovejar. Aí a gente está com um pouco morango até por conta disso. Porque o morango ele não gosta, né? Como eu sempre repito nos vídeos, né? O morango não gosta de frio, não gosta de tempo úmido. Em compensação, está sendo bom para as amoras, né? Porque os pés de amor, olha ali, olha. Todo florido, coisa mais linda, né? As amoras estão amando, né? Esse ano a gente vai ter uma safra muito boa de amoras. Olha, tem mais outro tanque. Que lindo que está. Está bem. Ontem as crianças até comeram umas amorinhas pretas, já tinham. Elas conseguiram colher umas e comer. Porque as crianças, quando vêm aqui no sítio, fazer o turismo pedagógico com a gente, né? Elas fazem degustação na plantação. O que tiver de fruta, elas degustam. Ontem elas degustaram a amora preta, que já está começando bem devagar, né? E o morango. Olha, essa aqui é a goiaba da serra. Olha que linda. Olha. Bonita flor, né? Sabe o que me lembra essa flor? A fruta jambu, lá do Pará. Para quem não sabe, eu sou paraense. Uma paraense que casou com um gaúcho. E mora no Paraná. E aí, essa florzinha aqui me lembra o jambu. Que tem uma flor linda, o jambu. Dá um Google aí que você vai ver. Muito linda. Flor de jambu. Mas é isso, gente. Olha. Está escutando? Travejando? Meu Deus. Já está espiando. Nossa, onde estava, quente hoje. Já começa a espiar. Olha, esse outro dia aqui, essa minha plantinha aqui, estava bem florida. Agora, vem bem pouquinho. Brinco de princesa. As abelhas amam isso aqui. Né? Elas vêm aqui. Beija flor também. Beija flor ama. Né? Vem bem aqui assim. Outro dia, eu estava bem cheinho aqui. Agora, já tem bem pouquinho a flor. Olha pra lá como é que está. É, fechou o tempo completamente. Chuva. Ó. Vento. Tomara que não dê temporal. Tomara que não falte luz. Ah, é porque no sítio, dá temporal assim, já cai a luz. Ó. Eu gosto. É bom pra dormir, né? Chuva é bom pra dormir. Olha, bateu em uma porta, em algum lugar. Olha essa árvore ali, ó. Ó. É isso aí, gente. Não é bom pra uma fruta, é bom pra outra. Como eu falei, pra mora. A mora tá adorando. Né? Vamos ter muitas amoras aí. Um beijo, gente. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ui. Tô esfriando. Tchau. Tchau. Tchau.